Oi, tudo bem? Meu nome é o Caio Smith e seja bem-vindo a TVFan, fã de filmes e séries. O filme é passando na tela. Velozes e Furiosos 8. É uma franquia muito conhecida, muito boa. Velozes e Furiosos. O nome original do filme é The Fat, The Of Furiosos. O nome original em inglês do filme. O nome no país de Portugal é... O nome do país de Portugal é Velocidade. O nome do país de Portugal é Velocidade Furiosa, o nome do filme do país de Portugal. O Velozes e Furiosos é um filme de ação de 2017. No elenco desse filme tem Daryl Johnson, The Rock, Ben Diesel, Jason Stark. Jason Stark, um elenco muito conhecido por um filme de ação. O filme conta com um orçamento de 250 milhões. O Velozes e Furiosos é um filme de maior orçamento da franquia. É um filme ter maior orçamento. O Velozes e Furiosos 8 tem maior orçamento. É um recorde de maior abertura da história. Com 541 milhões, apenas no primeiro final de semana. Semana em todo o mundo. Bateu recorde, superando Star Wars Depertada da Força. Que fizeram 529 milhões. Superou Star Wars no primeiro final de semana Depertada da Força. Porém, foi ultrapassado por Vingadores e Guerra Infinita. Que é um filme muito bom. Que sustenta mundialmente o primeiro lugar. Totalizar 640. O Velozes e Furiosos 8 tem mais de 1 milhão e 200 mil. Atualmente é a 12ª maior periferia de todos os tempos. Esse filme tem uma continuação. Velozes e Furiosos Hobbit e Shaw de 2019. Esse filme tem uma continuação. Velozes e Furiosos Hobbit e Shaw. É um filme muito bom também. Esse é um filme muito bom. É um filme de muitos sucessos. Vários filmes. Se você gostou, inscreva no canal. Até a próxima. Até a próxima. Põe em Velozes e Logos.